E hoje eu fui lá no shopping, adquiri as peças da Lacoste Gravação do GT, já chamei as mais tops Gastei sem massagem, hoje o pai tá forte Só peço a Deus que tire minha trajetória Tem dias de luta, tem dias de glória Se para pra ver a minha história Olha como nós tá vivendo em outro patamar E os bicos já fica se mordendo E as cachorras já tá me querendo E hoje eu fui lá no shopping, adquiri as peças da Lacoste Gravação do GT, já chamei as mais tops Gastei sem massagem, hoje o pai tá forte Só peço a Deus que tire minha trajetória Tem dias de luta, tem dias de glória Se para pra ver a minha história Olha como nós tá vivendo em outro patamar E os bicos já fica se mordendo E as cachorras já tá me querendo E o sol do pai é o beat do momento DJ Ruivo é o fenômeno DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Gente,... Música... Se para pra ver a minha história Olha como nós tá vivendo em outro patamar E os bicos já fica se mordendo E as cachorras já tá me querendo E o sol do pai é o beat do momento